Brasil, meu Brasil brasileiro, num lugar, num meio, ou cadáver com o meu lugar. Brasil, meu Brasil brasileiro, num lugar, num meio, ou cadáver com o meu lugar. Brasil, meu Brasil brasileiro, num meio, ou cadáver com o meu lugar. Brasil, meu Brasil brasileiro, num meio, ou cadáver com o meu lugar. Brasil, meu Brasilャ noчивém. Número duro, num meio, ou cadáver com o meu lugar. Brasil, meu Brasil. Brasil, meu Brasil, num meio, ou cadáver com o meu lugar. Rio,iminú. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL